Música Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pessoal, estou vindo aqui para reportar para vocês um acidente que aconteceu na rodovia Comandante Ribeiro de Barros, em Galha, no interior de São Paulo. Esse acidente aconteceu na manhã da última quinta-feira, dia 23, e uma das faixas da rodovia, no quilômetro 392, precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência e foi liberada só por volta de 17 horas. O motorista do caminhão carregado com farinha e outros produtos alimentícios, infelizmente, veio a óbito ainda no local, após o veículo tombar. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar a vítima, o caminhoneiro Sidley Santos Galeano, de 30 anos de idade, que infelizmente ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Ele tinha saído de Campo Morão, no Paraná, e tinha como destino a cidade de Pousa Alegre, no sul de Minas Gerais. A criança, um menino de 9 anos, que é filho do motorista, foi socorrida por uma equipe da concessionária que administra a via e levada para a unidade de pronto atendimento de Garça, onde aguardou a chegada dos familiares. E, segundo a reportagem, as causas do acidente serão investigadas, mas uma das hipóteses é que o caminhoneiro estava acima da velocidade do trecho, que é de 80 km por hora, e ele tenha perdido o controle de direção ao fazer a curva. Pois bem, pessoal, infelizmente mais um caminhoneiro, mais um profissional do transporte, que perde a vida de uma forma tão trágica. Eu quero fazer uma correção aqui, o nome correto do caminhoneiro que faleceu é Sidley Santos Galeano, de 30 anos, estava viajando com seu filho quando aconteceu esse trágico acidente. Mas, graças a Deus, segundo a reportagem, o menino sofreu apenas ferimentos. E, um pouco atrás aí, eu coloquei para vocês um recorte da reportagem sobre as causas do acidente que serão investigadas, mas a hipótese é que o caminhão estava acima da velocidade, esse negócio aí. Isso aí está na reportagem, que inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se quiserem acessar para conferir. Geralmente, nesse tipo de reportagem, a primeira coisa que eles falam é perder o controle a fazer a curva e tombou. Não sabe se foi um problema mecânico, ou se foi mesmo um cochilo. Então, eu acho prematuro colocar aí as causas do acidente, as possíveis causas, antes de se fazer uma investigação. Pode, inclusive, ter outro carro envolvido, uma fechada, alguma coisa desse tipo. Então, por isso, tem que investigar direito. Quero aproveitar aqui e mandar minhas condolências e os meus mais sinceros sentimentos de pesar a toda a família e amigos do caminhoneiro. Obrigado. 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 Obrigado.